Já está em Salvador, o novo lateral do Vitória se apresenta nessa segunda-feira na Toca do Leão. Vou trazer mais detalhes sobre isso, mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Não esquece de deixar seu comentário e ativar também as notificações que é muito importante. E se puder e quiser, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Você pode me chamar lá no Instagram quando se tornar membro e trocar ideia comigo para você gravar um vídeo comigo aqui no canal, beleza? Tem pranos a partir de 1,99. Então, dito isso, bora para o vídeo. Então, contratado para suprir a ausência de Vicente, que sofreu uma lesão de ligamento e só volta a jogar daqui seis meses, o lateral esquerdo Guilherme Lazzarone já está em Salvador e se apresenta ao Esporte Clube Vitória nesta segunda-feira. Para realizar os tradicionais exames médicos e testes físicos no centro de treinamento, Manuel Pontes Tanajura. O jogador chega para reforçar a equipe do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série C e já está regularizado. Mesmo caso do meu campista e volante Gustavo Branco, que iniciou os treinamentos sábado passado. Natural de Rio Claro, São Paulo. Guilherme Henrique dos Reis Lazzarone foi revelado pelo Figueirense e acumula passagens por Tombense, Fortaleza, Linense, Red Bull Brasil, Esporte, Ponte Preta e, por último, Grêmio Novo Horizontino, onde atuou em 14 jogos entre 2021 e 2022. Vale lembrar que sua melhor temporada foi em 2020 pela Ponte Preta, disputando 42 jogos com um gol marcado e quatro assistências. Fora do Brasil, ele soma duas passagens pelo Portimonense de Portugal em 2015 e 2019. Lazzarone foi campeão pernambucano pelo Esporte em 2019 e bicampeão catarinense pelo Figueirense em 2014 e 2018. Então, um bom lateral que está chegando aí, um jogador experiente, chega para reforçar a equipe do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Ele vai suprir a ausência do lateral esquerdo do Vicente, que se lesionou sério o joelho. Vai ficar seis meses fora. Vicente, que vinha fazendo até boas partidas, vai ficar fora por seis meses. Então, o Guilherme Lazzarone chega para disputar a vaga de lateral esquerda ali com o Salomão. Salomão que não vem agradando a torcida, não vem sendo utilizado. Um jogador que pode até deixar o Vitória também. O Vitória que precisa se reforçar no Campeonato Brasileiro da Série C. É uma competição difícil, que tem jogadores experientes, times tradicionais, times bons. É uma competição bem difícil. Então, o Vitória tem que montar um bom elenco para conseguir subir para a Série B. A Série C não é fácil. É um campeonato difícil. Por isso que o Vitória tem que se reforçar com pelo menos mais uns quatro jogadores. Qualquer notícia eu vou trazer aqui. Por isso que é bom você ativar as notificações e se inscrever no canal. E não esquece de deixar seu comentário e deixar seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo também para ajudar. E me segue no Instagram, que está na descrição. E se puder também, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal. Beleza? Me chama lá no Instagram para trocar ideia. Forte abraço e vamos, Leão!